Galera, a Velhote aqui de volta e eu estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera eu vou contar até dois, o objetivo de vocês é clicar no gostei bem rapidão, vamos lá Um, dois, quem clicou no gostei em dois segundos comenta nos comentários, escuridão total, ok? E lembrando quem quiser me seguir no Instagram é só procurar a Velhote Oficial, vou colocar aqui pra vocês Lá eu posto várias coisas, converse com os inscritos e se vocês tiverem sugestões de jogos pra eu jogar, me manda que eu dou uma olhada E também não se esqueçam de se inscrever no canal da Tia Graça, Tia Graça Games E no canal do Novote, joga Novote que eu vou colocar na descrição, certo? E hoje eu estou aqui com o Novote, oi Novote! Oi pessoal, tudo bem? Não se esqueçam de me seguir no Instagram, Novote Oficial que eu posto coisas legais lá Isso aí! E Novote, hoje o nosso objetivo é escuridão, se esconder no escuro Porque vai ter uma pessoa que vai estar com uma lanterna e nesse jogo aqui, Novote, a gente tem completo a versão A gente não gosta de luz, a gente vive no escuro, é como se a gente fosse vampiro, entendeu? Entendi E se a pessoa mostrar a lanterna, a luz te pegar, tu morre no jogo, certo? Aham A não ser que tu seja o cara da lanterna, tu vai ter que se esconder no escuro, tentar se infiltrar na escuridão E não deixar que a luz te pegue, tá preparado? Preparado, eu vi que pra gente ganhar, a gente tem que hackear 3 geradores Ah, velho! Ou então, sobreviver até o tempo acabar, né? Isso aí, eu já joguei esse jogo, mas faz muito tempo eu não lembrava direito, tinha esse porém, certo? E Novote, uma coisa, tu tem medo de escuro? Tenho! Ah, tu tem medo de escuro? Pessoal, comenta aí nos comentários se você tem medo de escuro ou não Se você tem medo de escuro, comenta, eu tenho medo, se você não tem, comenta, eu não tenho medo, certo? Então, vamos lá, Novote, a gente tem que se esconder no escuro e hackear esses geradores, bora lá Bora lá Então, galera, vamos começar aqui a rodada, vamos ver quem vai ser a pessoa da lanterna E, ixi, ah não, eu não sou Não sou eu também Ah, tu também Então, bora, Novote, a gente precisa se esconder no escuro antes que o cara da lanterna se solte A gente precisa procurar os geradores pra hackear E, pelo menos, voltar a luz, porque a escuridão, ele quer que as almas do mal vençam e lotem a cidade Só que a gente tem que, ó Eita, ficou tudo escuro agora! Sabe onde eu tô? Aonde, Novote? Eu não tô enxergando nada Eu tô em cima aqui do teto do posto de gasolina Eu encontrei uma escada, eu subi até Eu tô aqui em cima, sabe o que? De uma placa E eu só enxergo, sabe o que? A lua Mais nada, tá tudo escuro Eita, mas, peraí, calma Que eu tô... Novote, eu tô vendo uma luz ali embaixo É o cara da... Eita, que isso? Acendeu uma luzinha aqui pra mim Achou ele? Não, não, ele Eita, eu tô vendo uma luz andando ali, acho que é ele É ele, é ele, é ele Eita, eu tô no escuridão total aqui Novote, calma Tô com medo de cair lá de cima Calma, calma, que a gente precisa encontrar esse gerador Ó Daqui a 4 segundos o gerador vai Eu tô vendo aqui, gerador aí Ai Eita, o que é isso? Eita, eu... Eu caí, eu caí, eu caí, meu Deus Cuidado, Novote, eu tô te vendo Tem que esconder? Ah, não, não tô te vendo Eita, eu tenho que esconder Eu caí Eita, ele me pegou Pegou? Eu fugi agora Pegou Eu preciso encontrar esse gerador Eu vou te expectar Ó, tem uns caminhões aqui Ai, que susto Tem uma pessoa aqui dentro do caminhão Calma, 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 calma Que eu preciso ver 74 segundos e eu não tô enxergando nada Porque tá muito escuro aqui Ó, tá há pouco tempo que falta sobreviver, eu acho Cadê esse gerador? Que eu não vejo nada aqui Tô vendo um monte de moeda aqui Tu não encontrou nenhum gerador ainda? Não, ó, tô vendo... Eita, que isso? Do nada tem umas luzes assim Ah, ele tá atrás de mim, socorro Ele tá atrás de mim Ele tá embaixo de ti Uhul Não, 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 não Fugi Achei um gerador É isso aqui Eita, vai É um verde É? É isso aí, eu acho É o gerador aqui Esse aí já tá hackeado Ah, esse aqui já tá hackeado, eu acho É porque tá 1 de 3, ó Cadê o... São tipo uns computadores de gerador De coisa Eles ficam vermelhos Eu não lembro direito Eu joguei esse jogo faz muito tempo, galera Não lembro Calma, 30 segundos E tá tudo escuro Muito escuro Aqui tem alguma coisa vermelha 25 segundos Quer dizer, não sei, né? Novoante, me ajuda Eu não quero que... A qualquer momento ele pode aparecer aí De surpresa Calma, 17 segundos Tu só vendo essa luz aqui Ah, não, o negócio vermelho de novo Tá na rua agora Quer dizer, verde Tô aqui num posto de gasolina Ele vai acabar 5 4 4 3 2 1 Aê! Consegui! Negócio, galera Que eu não achei o gerador Pra hackear É muito difícil É, e só hackear é um Só uma pessoa aqui Que apareceu E esses geradores estão escondendo em lugares muito difíceis Então a gente tem que ver aonde vai ser a próxima coisa, né? Eu quero ser o cara da lanterna agora Ah, novoante, tu vai me deixar por último? Não sei, porque vai estar tudo isso que eu vou pegar aqui e encontrar Porque já é difícil, né? Ah, então ó, dessa vez eu vou focar nos geradores Vou tentar hackear todos esses geradores Porque eu não quero que ele me pegue, né? E a gente tem que salvar a população da escuridão do mal Então, bora lá Daqui a 10 segundos a gente vai descobrir quem vai ser o cara da lanterna Eu tô achando que vai ser o novoante Eu tô sentindo, não sei por quê Porque eu Não sei, novoante E a gente tem uma lanterna, não tem? A gente mesmo se escondendo? Não Tu é o quê? Eu sou o escondedor Eita, de novo, mesmo mapa É, mesmo mapa? Mas peraí, então peraí Eu preciso saber onde é que tá esse computador logo Ó, o computador eu já sei, tá aqui na conveniente É, esse aí a gente já sabe Já vão hackear, né? Esse gerador, então Eu vou me esconder aqui Porque eu acho que ele vai procurar Talvez o... Quem for... Ó, eu tô te vendo aqui, ó Apagou tudo Eita Calma, novoante, bora logo hackear Aqui o gerador Ele tá apagado É porque ele vai aparecer Ele vai desbloquear em 10 segundos Ah, tá, entendi Será que é esse? Pode ser esse ou pode ser outro, né? Bora ver, bora ver Vai, vai, vai Bora hackear Eita, ele tá vindo, novoante Tá ali uma luz amarela Não, não é aqui não É aqui não Não foi esse que foi desbloqueado Foi outro, foi outro lugar Foi outro, então a gente precisa... Entra Ah, achei, novoante Eu vi um negócio vermelho ali Eita, ele tá aqui Corre Socorro Pulei Ele me viu Te viu? Me viu, socorro Ah, ele viu outra pessoa Ele viu outra pessoa Acho que eu consegui Aqui, ó Achei o terminal Vou hackear, vou hackear Vou hackear Consegui sair Aqui, aqui, ó É uma bomba de gasolina Onde? Aqui, ó Cadê? Deixa eu conseguir me esconder aqui Aqui, aqui Bora hackear, bora hackear, bora hackear Ele tá atrás de mim Eu não posso parar Pra hackear nem nada Como é que é isso? Por que ele não tá hackeando isso? Ah, tem que ficar aqui? Eita, me pegou de novo Novoante, tu tá... Tu te pegou Vou hackear aqui, ó Rapidão Vou hackear aí É porque ele não parou de me seguir Eu passei por uma pessoa Mas ele continuou me seguindo Bora, bora, bora Hackei Ó, tô hackeou Agora eu preciso encontrar o... O que foi? Ele te pegou Me pegou? Eu nem vi Eu nem vi É rápido Como assim ele me pegou? Eu tava hackeando Todo feliz Ah Então por que tem um cara Bem aqui dentro de um caminhão Não sei E tem um terminal E ele não tá hackeando Mas tá verde? Tá vermelho o negócio? Tá vermelho Ah, novoante Ah, ele hackeou Acho que demora, né? Ó, tem agora Ah, é porque demora Tem que ficar clicando Agora só tem mais um Agora que eu lembrei Que o cara da lanterna Ele pode esconder a lanterna Pra fingir que é um de nós Entendeu? Pra poder vencer Ah, eu não sabia dessa, galera Agora eu toquei Devia não poder, né? Pra ele sempre saber onde ele tá Verdade, então Ok, né? A gente foi pego Agora vamos pra próxima rodada Ver se a gente vai conseguir ou não Galera, olha aí Acabou aqui E olha Aqui, ó Tá vendo o meu personagem aqui? Eu consegui hackear Dois O terminal número dois Então pelo menos eu ajudei, né? Novoante, agora Calma, novoante Que agora Ei, peraí Mas eu ajudei a despistar ele Porque tu ficou hackeando E ele foi atrás de mim, né? É verdade Então o Novoante ajudou Serviu como isca Isca humana, né? Aham Agora, novoante Dessa vez Vê se tu tenta sobreviver Até o final Não deixa ele te pegar, viu? Mas é porque ele me encontra assim Não é azar Eu quero escolher outro mapa Será que tem como votar em outro mapa? Porque esse mapa Já foi duas vezes Esse do pôr de gasolina Deve ter algum lugar Que volta o mapa aqui Só que eu não sei onde é Onde que é? Não tem dizendo nada Eu quero Tomara que seja eu Agora é outro É tu, Novoante? Não Ah, tu não me falou nada Eu pensei que era tu Ai, ai, ai Vai tu ficar tudo escuro Esse mapa aqui Ele é muito, muito escuro Eu vou ficar aqui na tubulação É uma boa Ah, tem uma escada aqui Onde? Na tubulação Escureceu Tem uma tubulação? Não é possível que ele me encontre aqui, né? Lá, você não volte Eita, toda hora eu vejo essa luz andando por aí Ele já vai te pegar? Não Mas Calma Não é possível Não Agora eu tô Tô enxergando É uma escada Eita, eu vi a luz Eu vi a luz Tu viu onde? Não sei Eu vi uma luz amarela Ali O terminal Ele me pegou! Me pegou? Me pegou Eu sabia que eu tinha visto a luz Eita Agora é tu, Novo Eu tinha contigo Tô aqui Agora eu tô enxergando Tô te vendo, tô te vendo Cuidado que a luz Eu vi a luz aí Deixa eu ver por aqui Eita, a luz Corre, Novo Que foi? Peraí que Aliou o terminal primeiro Ah, ficou verde Ah, alguém hackeou Alguém hackeou Vai lá Agora tem que procurar o segundo Eu tenho aqui numa sala Tô te vendo Pra onde que eu vou aqui? Aí é fechado Sem saída, né? É Agora Essas baterias que a gente pega Pra que que serve, hein? Eu não sei Ah, eu acho que Eita Ah, a luz A luz, Novo Escondi Eu vi ele Não, ele não vai Escondi Escondi Não vai passar aqui, não Passou, né? Não sei É Porque Ah, mas ele pode esconder a lanterna, né? É Mas vai Não sei Vai lá Vai lá, Novo Acredita em ti Aqui o terminal já hackearam Hackearam Aqui Aqui o vermelho Vai, vai, vai Só um Vai, vai, hackeia Clica Tá aqui hackeando? Tá, tá Bora, bora Só falta um Carregando Vai Vai, vou ganhar Vai, vai, vai Não, ele te pegou Ele veio por trás Eu não vi Ah, eu pensando que tu tinha ganhado Ei Tava quase terminando Puxa, é verdade Agora só tem uma pessoa que tá escondida Ela tá bem aqui, ó Pessoal, eu tô muito sem sorte nesse jogo aqui Não é possível Na hora que eu tava conseguindo hackear Eu pensando Eu até comemorei pensando que o Novo tinha ganhado Só que não, né? Tava acabando Olha, tem uma pessoa Vai, vai, vai Ele vai hackear agora Hackeia Que isso? Ah, não Esse é o O cara da lanterna O pior é que, tipo assim Quem for hackear vai ter que Começar desde o início Ah, é? É, tipo assim Se tu clica uma vez Se tiver no finalzinho Aí tu para E tem que começar de novo Ele vai hackear Vai hackear Ih É, vamos ver Não, não vai Mas ele vai ganhar Se ele sobreviver É, vai ganhar Vai ganhar Ih, quatro, três Dois Um e Acabou Ganhou Só que galera Olha, ele que Ele que hackeou os dois Só que o terceiro não conseguiu, né? É, era pra ser eu É, infelizmente não deu, galera Mas calma Que agora eu tô sentindo Que um de nós dois Vai ser o cara da lanterna Tá preparado pra ser? Não vote Eu tô preparado Eu quero ser Porque eu acho que eu vou ganhar só assim Não vou me deixar por último Vou fazer assim Se eu for o cara da lanterna Eu vou te deixar por último E se tu for, tu me deixa por último, ok? Na verdade Assim, se eu tiver demorando muito pra achar o primeiro E eu te achar Eu vou te pegar Mas se eu estiver achando assim fácil Aí eu te deixo por último Tá bom, não vote Eu vou confiar em ti Então vamos lá Hora da escuridão Da assombração Do mal Da escuridão do mal Lá vem Aqui não tem coisa pra comprar, não? Tipo, pet Essas coisas Sei lá Só tem que uma lanterna Ah, tem É, vários tipos de lanterna De banana É uma lanterna de banana Quanto que é uma lanterna? De novo Ah, não Esse é outro É, quatrocentos moedas Ah, não De novo aquele mapa Eu não aguento mais Esse mapa do coisa Vamos escolher no banheiro Eu vou ficar aqui em cima do posto de gasolina Que agora eu já sei Ó, um computador Um gerador É bem que na bomba de gasolina Outro é na loja de conveniência E agora o terceiro não sei E tem um que é dentro de um Acho que é de um caminhão Ah, tá Entendi, entendi Começou Começou Tô aqui Tô em cima do posto Negócio que agora eu tenho que tomar cuidado Porque ele O cara da lanterna Ele sempre vai direto pro Pra conveniência, né Não, pra cima do computador, né Então a gente tem que tomar cuidado Ai, ai, ai O que que fica piscando a gente? Do nada É, às vezes ilumina tudo, né Eu acho que é pra ajudar a pessoa, né Não? É Ai, eu caí Tem um aqui comigo O que que eu caí? Cuidado Vou hackear Vou hackear, vou hackear, vou hackear Bora Hackeou? Eu nunca sei onde clicar Bora, bora, bora Vou hackear, vou hackear Tô indo Metade Aparece esse negócio Next ping Em não sei quantos segundos Aham Eu não sei o que que é isso Bora, hackeia Bora, tem um aqui comigo Se escondendo aqui também Raquei um, raquei um Ah, não Foi Ai, socorro Ele vai me pegar Eu entendi o que que é O que que é, Novot? Quando esse ping A contagem termina Todo mundo brilha Tipo os Escondidos Ah, tá Os que estão escondidos Eles brilham aí Tipo pra Eu já hackei um Agora eu preciso hackear o outro Quer ver, ó Três segundos Tu vai brilhar Eita, hackear o outro Hackear o outro Já? Agora só tem uma conveniência Bora, bora, bora Vamos lá, bora Eu tô na conveniência já Bora Vai Vai, eu tô vendo a luz vermelha lá Ai Vai pra eu ganhar Vai pelo menos uma partida Bora, bora, bora Tô hackeando aqui Tô na metade Eu tô indo também pra aí Vamos ganhar, vamos ganhar Vamos? Lá vai Falta um pouquinho Pouco? Ih Te pegou? Ganhou Eu tava no caminho Da conveniência Ganhou? Corre, ele tá aí perto Aê Consegui Raquei dois Galera Olha como eu fui bem Nesse jogo Tô ficando cada vez melhor Novot, tu Pra variar, tu perdeu Perdi todas Galera Comenta Comenta aí nos comentários Hashtag Velhote Quer dizer Novot Noob Novot Noob Tá muito noob nesse jogo, hein Novot Tá perdendo demais É porque eu não consigo enxergar nada direito Ó, deixa eu ver se eu consigo comprar uma lanterna nova Quanto que eu tenho de moedas? Eu tenho 790 Então eu vou comprar a lanterna Eu também tenho isso Como que compra? Comprei uma caixa aqui Vai ser qual vai ser a lanterna? Ah não, mas é caixa É verdade Tem que ir A minha foi a lanterna E... Azul! A minha foi a... Deixa eu equipar Tá sorteando aqui Ih, vai começar Vai começar Foi a amarela também Amarela? A minha foi a azul Foi a azul Ih, Novot é tu, será? Não Pra que se esconda antes Agora a minha lanterna é azul Uma lanterna nova Vamos lá Eu vou de novo A mesma estratégia que eu usei da outra vez É na tubulação Não, eu não vou usar essa estratégia Eu vou ficar aqui em cima desse negócio Agora eu tenho que tomar cuidado Calma Eita Ai, ai, ai Socorro Socorro, pessoal Eita Mas tubulação é bom Porque quando tu É, tu piscar assim A luz Acho que ele não consegue ver Porque a gente tá dentro da parede Eu já tô vendo aqui Uma Eu já vi uma lanterna Ali Amarela Tu tá onde? Eu tô aqui em cima de uns lugares Com um monte de gente Ai Que isso? Brilhou aqui do nada Tu ganhou essas baterias aqui Cadê? É, porque a cada 20 segundos, sei lá Calma Tô vendo a luz da lanterna aqui Sabe? Quando tá longe Mas tu vê Eu preciso hackear as coisas Como é que eu faço? Tô procurando aqui Tentando sair Ah, eu vou Tô preso aqui O pessoal fica parado Eu vou correr Eu não sei se Esse negócio Quando a gente Fica claro Se é pra ajudar a gente Ou Porque também ajuda a gente, né? Ah, ajuda um pouco Aqui Vou hackear Eu hackear já Hackear um já Hackear o computador aqui Faltam dois Eu tô ouvindo uma luz vermelha Luz vermelha? Ai Toda vez eu levo um susto Ih, tá amarela O que foi? Me pegou Te pegou? Me pegou E olha aqui, ó Cadê tu? Aqui, ó Ah, tu foi pego também? Na mesma hora que tu foi pego Ah, olha aí, galera Tu tava perto de mim Tu tava perto de mim, então E eu tava tentando Ver se o Novot ainda tava no jogo Pra avaliar O Novot tinha sido pego, né? Eu tava atrás da luz vermelha Eu, mas eu quero pelo menos Que a gente seja o Será que a gente vai ser? O da Lanterna Pelo menos uma vez, né? Vamos lá Vamos agora Ver mais uma rodada Ver quem que vai ser O cara da Lanterna Ou se a gente vai conseguir vencer Bora lá Então, galera Vamos lá pra próxima rodada Novot Será que dessa vez Tu consegue ganhar? Eu espero que eu consiga Comenta aí, galera Hashtag O Novot vai ganhar Vamos torcer pra pelo menos Ele não sair zerado Desse jogo, né? Tu já hackeou algum Novot aqui? De novo Tentei naquela hora Só que sabe o que aconteceu, né? Esse mapa eu não aguento mais Vem pra cá, Novot Pra essa placa aqui, ó Essa placa aqui, ó Eu vou subir aqui Eu vou subir nessa placa Aí de lá eu pulo Qualquer coisa Subi aqui no topo Uhul Ah, não Deu errado Calma, calma, calma Ah, eu acho que eu já sei Onde é que fica no caminhão Lá o O coisa? É, eu vou ficar aqui Até desbloquear o Eu também Tô aqui em cima De uma placa aqui Eita Tô vendo o cara da lanterna Foi? Tu já viu ele? Eu não tô vendo luz nenhuma Eu vi uma luz aqui Só que eu acho que ele Tirou a lanterna A gente vai piscar agora Em 5 segundos Ah, agora eu vi Essas baterias servem pra quê? Eu não sei Tu já viu algum computador? Algum... Ou algum... É, computador mesmo, né? Tô te vendo ali Teu nome Joga velhote só Mas não vejo nada assim Eu tô aqui em cima De uma placa Só que ele tá lá embaixo Se eu pular Ah, tô te vendo Vot Ó, ele tá... Cuidado que ele tá ali Ele tá embaixo Não, mas eu não vou cair não Eita, a gente piscou Ah, te vi agora Tu tá lá do outro lado, né? Tipo... Uhum Ele tá ali nos caminhões Ele tá nos caminhões Eu tava planejando ir pra lá Eu acho que tem um computador Lá na loja de conveniência Então tem que tomar cuidado Tem um caminhão também Naqueles caminhões ali Tem um... Então vai piscar Vai piscar Piscou Agora eu preciso correr Tu tá indo pra onde? Tu já saiu? Não, eu tô aqui ainda Ah, pulei Não vou ficar parado não Vou ter que hackear Na conveniência Ele tá fora da conveniência Ah, ele tá dentro da conveniência lá Ah, ele tá dentro? Eu acho Parece que ele tá lá atrás Ou é lá atrás Eu vou lá hackear o computador Ah não, ele tá embaixo Ele tá perto dos caminhões Lá fora Não tá dentro não Ele tá aqui Ah, ele acabou de passar por mim Eita, ele entrou na conveniência Eu vi Ele entrou na conveniência Eita, eu acho que eu caí agora Cuidado, Novot Que ele vai vir pra cá Pra fora agora Ele tá lá Eu acho que ele tá É... Rodeando o computador Pra ninguém pegar Eita Socorro Tô na rua agora Eita Que besteira que eu fiz Que foi que tu fez? Eu ia pra conveniência Ele ainda tá lá Ele ainda tá lá Vamos esconder no caminhão Mas no caminhão ele... E ninguém vai hackear as coisas não Cadê o caminhão? Eu tô no caminhão aqui Eu tô fugindo aqui Por trás da conveniência Agora eu tô em cima Em cima do negócio da conveniência É aqui que tem o computador? Tem um escondido aqui também, ó Eu vou pegar 30 baterias Pra ver o que que faz Tu tem quantas já? 22 24 25 26 27 28 29 30 Espero que eu não... Ixi, o que foi? Eita A gente ganhou Mas só que ninguém Aqui ou nada E eu ganhei pela primeira vez Ah, finalmente Galera O Novot ganhou Parabéns, Novot E foi isso, galera A gente escondendo aqui o que? Ó aqui, ó É... Vitórias 1 Aqui é de onde que olha? É aqui Tu clica nesse gráficozinho aqui 4, eu venci 4 4? Eu venci uma só Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse jogo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau, Novot Tchau Tchau